O capítulo 18 de João relata a prisão de Jesus, uma história que expõe muitos sentimentos. A multidão acusadora estava irada, agitada e satanicamente enfurecida. Os discípulos, que estavam esperançosos, ficaram ofendidos ao ver que Jesus não se defendia e finalmente se aterrorizaram e fugiram. No entanto, Jesus permaneceu sereno, tranquilo o tempo todo. Quando os soldados chegaram para prendê-lo, Jesus se adiantou para proteger seus discípulos. Ele disse à multidão, sou eu. E eles caíram no chão como resultado da afirmação impactante. Depois de se recuperarem do susto, os soldados ficaram envergonhados de sua fraqueza e temeram que Cristo escapasse. Mas Jesus não escapou, ele estava lá. Naquele momento de aflição, Jesus cuidou daqueles que Deus, o Deus Pai, lhe havia dado para que cuidasse. Ele não desejava que eles sofressem, mesmo que esse fosse o seu próprio destino. Jesus Cristo foi levado e apresentado diante do malvado Anás, que tinha o desejo de encontrar alguma informação com a qual pudesse apoiar a condenação de Cristo. Sobre as perguntas que ele fez, Jesus respondeu, para que perguntas a mim? Perguntas que ouviram. Anás e Caifás tinham espiões sob seu comando para vigiar Cristo e replicar tudo o que ele dizia. Em outras palavras, Cristo lhe disse que ouvisse o testemunho de seus acusadores para comprovar a sua integridade. Ele se manteve digno diante deles. Finalmente, Cristo foi levado ao pretório, onde Pôncio Pilatos estava, e dirigiu-se à multidão perguntando, Que acusação trazeis contra este homem? Ninguém estava preparado para essa pergunta. Sabe por quê? Porque não havia evidências que apoiassem uma possível condenação vinda de Pilatos. chamaram, então, falsas testemunhas, mas ele não acreditou em nenhuma delas. Pilatos ficou perplexo, porque Jesus não se defendia. Ele o achou inocente, com um semblante nobre e um rosto digno. Quis saber a verdade e levou Jesus para outro lado para perguntar, Tu és o rei dos judeus? Em vez de responder diretamente, Jesus disse, Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Pilatos para levá-lo a refletir sobre sua condição. Para entender a abrangência da pergunta de Jesus, Pilatos se sentiu confrontado internamente. No entanto, seu orgulho agiu como um obstáculo. Mesmo que seu coração desejasse conhecer a verdade, não teve a paciência para esperar uma resposta vinda de Cristo. Jesus estava sozinho nessas horas difíceis, pois seus discípulos o haviam abandonado. No entanto, ele mesmo afirmou, Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Nos momentos antes de sua morte, Jesus se preocupou com o bem-estar de seus amigos, permaneceu firme e digno diante das acusações de pessoas mentirosas e entregues à maldade. Ele tentou tocar o coração do governador romano Pilatos para salvá-lo do pecado. Que caráter nobre que Jesus tem! Que amor indescritível! Ele permaneceu firme em sua fé e conexão com seu Pai Celestial. E sabe de uma coisa? Com a sua ajuda e o seu poder, nós também podemos permanecer firmes no amor de Deus. Amém!